Bom dia, alunos da Fanfada Jardim Eldorado. Aqui é o professor Maurício. Estamos iniciando a nossa 45ª videoaula do projeto Orquestrando os Sonhos nas Escolas. Hoje, nós faremos o aquecimento número 4 para instrumentos em si bemol. Hoje, nós vamos ver as notas semínimas e mínimas. Ok? Então, vamos lá. Uma semínima da nota dó, outra semínima da nota si e uma mínima na nota dó. Novamente, o mesmo desenho anterior, uma semínima de dó, uma semínima de si e uma mínima de dó. Uma pausa de semibreve para vocês tomarem a ar. E vamos seguindo o exercício. Uma semínima na nota sol, outra semínima em Fá sustenido e uma mínima na nota sol. Seguindo, novamente, o mesmo desenho anterior. Uma semínima na nota sol, outra semínima na nota Fá sustenido e uma mínima na nota sol. Mais uma pausinha de semínima na nota sol. Mais uma pausinha de semibreve para que vocês tomem ar e iniciem novamente o exercício. Lembrando, aqueles alunos que não fazem e não são do instrumento em si bemol, façam o exercício solfejando. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Estamos terminando a nossa 45ª aula do projeto Arqueçando Sonhos das Escolas.